regionalização da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam registro no terminal biométrico. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater a gestão da região metropolitana de Belo Horizonte e o andamento da elaboração do seu Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI. Passa-se, então, a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende audiência pública. Estão presentes os seguintes convidados. Convido a compor a mesa conosco o senhor Rafael Lucas Oliveira Souza, coordenador do setor de engenharia da Prefeitura de Matheus Leme, representando Renilson Ribeiro Coelho, prefeito da Prefeitura Municipal de Matheus Leme, diretor-secretário da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Grambel. Convidamos também o Marcos Vinícius, Marcos Vinícius Mota de Moreira Lopes, diretor-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. E a senhora Bárbara Lúcia Pinheiro de Oliveira França, doutora pela UFMG, pós-doutora em Planejamento Urbano Regional Metropolitano e pesquisadora consultora do NTC Observatório das Metrópoles. Bom, na medida que outros convidados fizerem presente, a presidência vai convidá-los também a tomar assento aqui da mesa para participar da nossa reunião de hoje. fazendo aqui um combinado com o nosso convidado e os nossos convidados. A ideia é a gente fazer aqui uma audiência bastante dinâmica, bastante objetiva, para a gente poder otimizar tanto o tempo de todos nós e a gente conseguir cumprir alguns objetivos a respeito do debate, do assunto que nós estamos propondo. Então, eu queria aqui, inicialmente, na condição de autor do requerimento, fazer aqui uma exposição inicial e, de certa forma, alguns questionamentos e pedir aos colegas que estão conosco aqui que pudessem nos ajudar a elucidar essas questões. Bem, então, a Comissão de Assuntos Municipais escolheu o tema da elaboração do Plano Diretores de Desenvolvimento Integrado das Regiões Metropolitanas do Estado como tema em foco. Essa escolha é parte do reconhecimento da importância desses planos para a harmonização das políticas de desenvolvimento urbano dos municípios que compõem a região metropolitana e da necessidade desses municípios de trabalharem juntos para propiciar a seus cidadãos terem acesso de qualidade a todos os serviços e equipamentos públicos. Durante esse ano, tivemos importantes avanços na comissão, aprovando em dois turnos o projeto relativo ao Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Vale do Aço, que já está pronto para plenário. Essa atuação coloca o Estado de Minas Gerais na vanguarda do tema, vez que, no Brasil, só a região metropolitana de Vitória teve seu PDDI aprovado pelo Legislativo. Além do Plano do Vale do Aço, na comissão, estamos acompanhando o desenvolvimento do PDDI da região metropolitana e, por isso, convocamos essa audiência de hoje. O PDDI da região metropolitana de Belo Horizonte já está há quase duas décadas sendo elaborado, tendo sua primeira versão concluída em 2015, mas, desde então, ele está em processo de adequação e atualização. A preocupação de aprovar um projeto que esteja atualizado e que tenha garantido a participação popular, como preconiza a legislação vizente, sem dúvida é muito importante, mas precisamos cobrar que ele seja concluído e encaminhado para aprovação aqui na Assembleia. Por isso, colocamos aqui alguns questionamentos importantes para os representantes da agência metropolitana. Primeiro, qual o andamento do processo de atualização do PDDI? Qual a previsão para a sua conclusão? A agência metropolitana fez uma opção por alterar a nomenclatura do PDDI para plano de desenvolvimento urbano, quando a Constituição Estadual, no artigo 46, fala da obrigatoriedade de um plano diretor de desenvolvimento integrado. Se aprovado o PDUI, a região metropolitana de BH, continuaria sem o PDDI? Seria necessária alguma modificação para a adequação? Duas questões de grande interesse da população são as políticas de mobilidade urbana e de proteção de meio ambiente. Como essas questões estão sendo trabalhadas no plano? A questão da proteção da Serra do Curral, por exemplo, como ela ficaria no plano? Também, o plano está considerando todas as funções públicas de interesse comum da região metropolitana de Belo Horizonte? E quais providências têm sido tomadas para garantir a compatibilidade do plano metropolitano com os planos diretores municipais? Qual o nome da empresa contratada para executar os trabalhos de elaboração do plano? Quais os cursos envolvidos? E qual a metodologia de acompanhamento por parte da agência metropolitana? Então, esses são alguns questionamentos que surgiram dos debates nossos em comissão e que gostaríamos de aproveitar a oportunidade dessa nossa reunião para poder conversar um pouco sobre e quais são aquelas que poderíamos ter aqui alguma resposta, se não, quais que estariam ainda passíveis de decisão para que possam, adiante, estar sendo respondidas. Então, gente, mais uma vez agradeço a presença de todas, de todos, e já vou passar aqui a minha fala para o Rafael, que é coordenador do setor de engenharia da Prefeitura de Mateus Leme, e representando aqui também a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte a Grambel. O senhor Rafael, o senhor tem a palavra à disposição para o tempo que entender necessário. Boa tarde. Rafael do lado de cá? Eu estou achando que é o Rafael. Você tem cara de Rafael. Boa tarde. É com muito prazer que eu estou aqui representando o doutor Renilton, prefeito municipal de Mateus Leme. Eu trabalho no setor de coordenadoria de engenharia da Prefeitura, e é um assunto muito importante, o plano de desenvolvimento, plano de diretor de desenvolvimento integrado, porque tem muitos assuntos sociais, culturais, ambientais, também, que o Mateus Leme tem envolvimento nisso. Teve uma audiência recentemente, a gente participou com a apresentação do Charleston, da agência metropolitana, na Câmara dos vereadores de Mateus Leme. E a gente está aqui é para debater mesmo os outros assuntos importantes. Teve o pessoal do Codema que deu algumas sugestões quanto à Serra do Elefante, que é um patrimônio municipal. E é até bom a gente saber se teve algumas mudanças, se tem alguma previsão dessas mudanças. Recursos hídricos, como o Ribeirão Matheus Leme, o Ribeirão Serra Azul, que foi tratado também durante a reunião, e mobilidade urbana, saúde também, que são os principais pontos aí, e foram considerados naquela audiência. Obrigado. Muito bem, só... Obrigado, Rafael. Só que, viu, gente, para poder registrar, foram convidados também outros municípios que compõem a direção da Agência de Desenvolvimento Metropolitano, Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura de Vespasiano, Prefeitura de Contagem, também Prefeitura Municipal de Capim Branco e Prefeitura Municipal de Brumadinho. Então, até o momento, a gente ainda não tem aqui a presença dos representantes desses municípios. Ok? Posso passar, então, para o Marcos Vinicius? Ou a Bárbara? Tem uma preferência? Pode, Marcos. Está bem. Então, a gente passa para o Marcos Vinicius, diretor-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Boa tarde a todos. Deputado Cristiano, presidente dessa comissão, a quem cumprimento aqui toda a população mineira, a população da região metropolitana, representando o nosso parlamento. Agradeço o convite para a gente poder fazer essa exposição desse trabalho que já vem sendo conduzido pela Agência Metropolitana há alguns anos, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, barra o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. É um dos questionamentos, deputado, que a gente vai passar. Cumprimento também aqui a Bárbara, que é nossa conselheira metropolitana, licenciada em função do período eleitoral, mas ela foi eleita na Conferência Metropolitana realizada no ano passado, em 2023. E também o Rafael, a quem aqui, cumprimento o prefeito Renilton, de Matheus Leme, e que fica aí a mensagem de abraço. Eu preparei uma apresentação para a gente abordar alguns pontos relativos à agência, porque, pela pauta, a gente ia tratar da gestão metropolitana e, especificamente, do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Agora, como é que é aqui? Acho que está no final. Para a gente passar. Aí. Muito bem. Então, em linhas gerais, deputado, apresentar um pouco a estratégia de atuação da agência e o planejamento estratégico que, desde que assumi, no final do ano passado, a direção geral, a gente trabalhou para termos, enfim, uma diretriz para essa gestão até o período de 2026. A gente tem ali alguns números da região metropolitana. São 34 municípios, com uma população de mais de 5 milhões de habitantes. Soma-se a região metropolitana, os 34 municípios, o colar metropolitana, onde a agência tem o papel fiscalizador da questão do uso do solo, mas são municípios que, de alguma forma, têm conexão com a região metropolitana, com a capital, que a gente tem uma população ali de mais de 600 mil pessoas. Então, a gente tem uma região metropolitana que totaliza 5,7 milhões. A gente colocar os 20 milhões de Minas Gerais como um todo é quase um terço da nossa população. É quase um quarto, na verdade. Com um PIB bastante expressivo, de 294 bilhões de reais, enfim, é um grande centro produtivo do nosso Estado, e com um IDH considerado pelas características do PNAD, um IDH alto, 0,774. E, para a região metropolitana, aí aqui eu trago como está estruturada a governança interfederativa da região metropolitana. Cumpriu destacar que o arranjo metropolitano vem de 2008, quando foram criadas, elaboradas as leis complementares 88 e 89, a 88 que cria o modelo metropolitano dentro do Estado de Minas Gerais, fundamentado na possibilidade que a Constituição Federal traz de que os Estados criem regiões metropolitanas, quando o fato metropolitano se verifica, e a lei complementar 89, que cria a região metropolitana de Belo Horizonte, dar os contornos da região metropolitana, porque a região de BH, na verdade, ela vem das primeiras regiões metropolitanas da década de 70, a gente está, inclusive, fazendo 50 anos de regiões metropolitanas no nosso país. E o modelo metropolitano de Belo Horizonte, que conta com três instâncias, uma instância máxima, que é a Assembleia Metropolitana, é uma instância deliberativa, ela é um, vamos falar assim, um grande parlamento metropolitano, onde, além de representação do governo do Estado e da Assembleia Legislativa, a gente tem os 34 prefeitos, os 34 presidentes das câmaras municipais, e ela é uma instância máxima, é recursal, que vai dar as grandes diretrizes e vai rever os atos, enfim, das instâncias executivas. E aí a segunda instância, que é o Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, que é essa instância colegiada deliberativa com representação da sociedade civil, e aqui fiz referência à Bárbara, mas a gente tem também o Elvis Gaia, que é o outro conselheiro nosso, temos essa representação com duas cadeiras, mas é uma instância com 16 representantes, sendo cinco do Estado, dois da Assembleia Legislativa, aqui a deputada Nayara Rocha e o deputado Douglas Melo, com as suas respectivas suplências, indicadas pelo presidente Tadeu, os municípios de Belo Horizonte, Betim, Contagem, com cadeiras fixas, Belo Horizonte, pelo peso, tendo duas cadeiras, Betim, Contagem, com uma representação, e os demais 31 municípios da região metropolitana, representados por três municípios eleitos na Conferência Metropolitana. E essa é a instância de discussão e de definição das diversas questões ligadas às funções públicas de interesse comum. E, atrelada ao Conselho Deliberativo, vinculada à organização técnico-consultiva, que é a agência metropolitana, a agência de desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte, a qual hoje estou à frente. e que tem o papel de assessoramento ao Conselho, de execução das diretrizes do Conselho. Então, esse é o arranjo metropolitano, e aí a escolha dos termos foi proposital, porque esse é o arranjo que está previsto no Estatuto da Metrópole, que é de 2015, posterior à criação do arranjo metropolitano mineiro, e inspirado no arranjo metropolitano mineiro. Minas Gerais, em termos institucionais, é vanguarda na organização institucional das regiões metropolitanas, e vem sendo espelho para outras regiões, outros arranjos. Ali, a estrutura da agência, enfim, a gente está com... ali está pequena a projeção, mas quem está vendo pela televisão deve estar vendo bem. A gente tem uma estrutura enxuta, que você tem uma área administrativa ligada à direção superior, e a gente tem duas diretorias com atividades finalísticas. A gente tem a diretoria de planejamento, que vai cuidar da parte da elaboração dos diversos planos, e aí especificamente da condução, da revisão do PDDI barra elaboração, do PDUI, e a diretoria de regulação, que tem por competência a regulação das funções públicas de interesse comum, especialmente, e na prática, como a gente vem atuando, na questão do uso do solo, seja através do caráter preventivo, por meio das anuências aos parcelamentos de uso do solo, metropolitano, seja no caráter repressivo, que é a fiscalização, e uma temática que a gente vai desenvolver também, que é, nos termos, e com as diretrizes, hoje, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a parte corretiva, que é a regularização fundiária urbana da Lei 13.465. E, do trabalho do planejamento estratégico, a gente estabeleceu, para esse período de gestão, uma missão, que é coordenar o desenvolvimento da região metropolitana para a promoção da qualidade de vida dos cidadãos metropolitanos, por meio do planejamento territorial e da cooperação entre os entes federados e a sociedade, sustentado por diretrizes técnicas executivas, tendo como valores que vão permear a nossa atuação a eficiência, a competência técnica, a integridade, a gestão participativa e o zelo pelo arranjo metropolitano, essa governança interfederativa, a inovação em política metropolitana e a cidadania metropolitana, que é um conceito que surge com o arranjo metropolitano mineiro. A gente tem a população, os cidadãos de Belo Horizonte, de Contagem, Betim, mas todos eles estão numa grande trama, numa grande rede, que é a região metropolitana. A tomada de decisão de um cidadão em Itaguara pode afetar a vida do cidadão em Belo Horizonte e vice-versa, dada o fato metropolitano, os fenômenos que aglutinam a nossa região metropolitana. E a nossa visão de futuro é ser referência nacional na governança metropolitana para o desenvolvimento e promoção de qualidade de vida dos seus habitantes. é uma visão ousada. Hoje a gente já é referência no arcabouço institucional, mas a gente quer cada vez mais na prática. E aqui, deputado, presidente, e demais colegas, eu trago, enfim, alguns dos planos que vão, em alguma medida, acredito que responder alguns dos questionamentos, mas que também vão ser a base de sustentação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Bom, doutor, o primeiro plano, e esse é um plano que foi entregue e aprovado no Conselho Metropolitano no começo desse ano, é o Plano de Mobilidade da Região Metropolitana, o Plano Móbil da RMBH, que ele tem como premissa ser um instrumento de planejamento que vai definir as linhas de ação para que a gente tenha, enfim, uma mobilidade urbana, metropolitana, que atenda às demandas da sociedade nas suas diversas questões. Então, ele foi criado pelo Escritório de Mobilidade, que é um... Esse escritório foi criado pelo Conselho Metropolitano, aprovado pelo Conselho Metropolitano, compõe a Agência Metropolitana e a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. foi um trabalho que ele começou entre 2020, 2019 e 2020, e a gente realizou no ano passado. E aí ele tem das principais diretrizes o fortalecimento de centralidades metropolitanas, a estruturação de um transporte coletivo tronco alimentado, mas também que tenha uma questão ligada à intermodalidade e à integração entre os diversos modais, a integração institucional, operacional e tarifária. A gente, hoje, na nossa região metropolitana, temos os municípios, o Estado, cada um com o seu sistema e a gente precisa, a população anseia que isso se dê de forma integrada e aí a gente tem alguns cases de sucesso, cada um com uma estratégia de implementação distinta. O senhor colocou, por exemplo, Vitória, Vitória é um case de sucesso, de implementação, mas com uma realidade que talvez seja diferente da realidade da região metropolitana. E esse é um trabalho que vem sendo discutido com os municípios. Questões ligadas à logística, ao transporte de cargas, à mobilidade ativa, a esses conceitos modernos de que a gente não deve depender somente do veículo automotor individual próprio para o deslocamento e a melhoria das ligações viárias com previsões de expansão e adensamento da malha viária, seja rodoviária, ferroviária, enfim, desses diversos modais. Ali é só um mapa que mostra quais são os eixos partidos de Belo Horizonte. Então, você tem o eixo sul, o eixo norte, o eixo noroeste, o sudeste. Então, é uma dinâmica de como o plano foi estruturado. Ali são os programas que o plano traz. Então, é um programa para a consolidação da governança metropolitana, para a promoção à intermodalidade, incentivo ao turismo por modos ativos, racionalização do transporte coletivo, modernização da mobilidade e incentivo a novas tecnologias, o desenvolvimento econômico, a logística de cargas, o desenvolvimento humano sustentável na logística, geração de conhecimento, uso racional do modo individual, automóvel e moto, e ampliação da infraestrutura e acessibilidade. E esse é um plano que já se encontra entregue, e agora as próximas ações, e essas ações, elas estão ocorrendo, então, discussões, articulação com municípios para a implementação, sobretudo, a integração do transporte, foi firmado alguns meses atrás um protocolo de intenções com Belo Horizonte e Contagem, para que comece a se discutir, crie esse ambiente de discussão para que a gente possa fazer a integração, a priorização das ações, a elaboração de um plano de implementação, e a criação de um modelo de monitoramento e painéis de indicadores, também, para que esse plano tenha a contabilidade, tenha a transparência necessária para as pessoas acompanharem e verem os seus resultados. Um segundo plano, que também foi finalizado no final do ano passado, que é o plano de segurança e hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte. Esse plano, inclusive, ele decorre, enfim, do acordo de reparação da tragédia de Brumadinho, que vitimou 272 pessoas, e que, naquele momento ali, ele trouxe uma grande preocupação com relação à nossa segurança hídrica, da nossa região metropolitana. E a questão hídrica é um fato metropolitano. Quando a gente pega a abrangência das três bacias que vão abastecer a nossa região metropolitana, que é o Rio Pará, o Paralpebo e o Rio das Velhas, são mais de 70 municípios, são 71 municípios que compõem, em termos de nascente, em termos dos cursos d'água, a área em que vão ser necessários investimentos, são necessárias políticas para garantia da qualidade da água. então, ali no mapa, a gente vê a região metropolitana em rosa, o colar, parte do colar em verde, e outros municípios que não compõem nenhum desses dois figuras, mas que também fazem parte da segurança hídrica da nossa região metropolitana. São quatro eixos de atuação, são quatro áreas prioritárias, então, a gente tem a recuperação e proteção ambiental das áreas que abastecem a nossa região metropolitana, a produção sustentável, essa também é uma tônica em toda e qualquer região metropolitana, a garantia do acesso à água em quantidade e qualidade para a população e a resiliência a eventos extremos, a gente sabe, pela dinâmica do nosso território, a gente está sujeito, e foi, infelizmente, o fato que desencadeou a necessidade desse plano, a eventos, enfim, extremos, e como que a gente consegue mitigar esses eventos. O plano finalizado, a gente tem um banco de projetos com uma série de ações, enfim, distribuídas nesses quatro eixos, e é um plano que ele vai envolver investimentos em obras, investimentos em estudos e projetos, investimentos na parte de gestão, e cuja soma, como, enfim, qualquer plano ligado a intervenções estruturais de infraestrutura, é um plano de monta, são quase 6,7 bilhões, dos quais 96% aí são obras para abastecimento, obras para esgotamento sanitário e obras de macro-drenagem. Esse plano é um plano que teve a participação ativa do Instituto de Gestão das Águas, o IGAM, bem como uma participação social bastante robusta, através de oficinas, audiências públicas, e que traz, enfim, essas diretrizes para a sua implantação. Esse é um plano também que, finalizado, a gente já vem discutindo, enfim, os mecanismos de implantação, de financiamento dessa monta. Um terceiro plano, e aí a gente fecha uma trinca de planos que vão tratar da vida do cidadão, onde ele reside, como que ele interage com o meio ambiente, como que ele se locomove, é um plano que está em andamento, é o plano de habitação de interesse social, o plano metropolitano da região metropolitana. Esse foi um plano aprovado pelo Conselho Metropolitano, a sua execução, com recursos do fundo metropolitano. E ele está no momento de produção, a gente finalizou um diagnóstico que aponta um déficit habitacional de em torno de 113, 114 mil unidades habitacionais. A situação de rua, a questão da situação de rua na região metropolitana aponta também um número de quase 15 mil pessoas, e que a gente está no momento agora discutindo quais vão ser as medidas para mitigar e para que a gente não tenha a questão da habitação, enfim, o déficit habitacional como uma realidade e que acontece em quase toda a região metropolitana. Então, finalizado o diagnóstico, agora a gente está em um momento de produção. Esse é um plano feito em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, a CEDES, que ativamente vem participando, mas também ele é participativo através, como eu falei, dessas oficinas públicas, e é um plano que a gente pretende finalizar até o final desse ano. E aí, enfim, ele tem uma série de objetivos, o fato do déficit habitacional, ele decorre de várias questões, seja da infraestrutura insuficiente, da autopromoção do cara que constrói a própria residência, seja em função da infraestrutura no entorno, seja o aluguel oneroso, são diversas as características do déficit habitacional, e o objetivo é primordialmente combater essa realidade de forma perene. E aí, agora, as etapas para 2024, a gente vai divulgar a versão final do diagnóstico, em agosto, a gente retoma essas oficinas participativas, um fórum de entidades e de gestores para as propostas, para a implementação do plano, e, enfim, setembro e outubro é período de produção e elaboração do resumo executivo para a gente entregar esse plano também. Então, dados esses três planos, eles são, hoje, deputado, junto com a atuação da agência na regulação e uso do solo, a base do plano de desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana, que também vem sendo executado com recursos do acordo de reparação de Brumadinho. Então, o plano, ele é um instrumento de gestão para as duas funções públicas de interesse comum. Já começando aqui, o porquê da opção, da alteração do nome para PDUI. A Constituição Mineira e o arranjo mineiro impõem a necessidade de elaboração do plano diretor de desenvolvimento integrado, o PDDI, o que aconteceu em 2011. Então, a região metropolitana, ela tem um PDDI. E foi um trabalho realizado pela Universidade Federal, partindo de um amplo diagnóstico, de um amplo levantamento de dados, enfim, talvez desde o Plambel não se tenha um trabalho dessa monta na região metropolitana, e, obviamente, ele conversa com o próprio Plambel, em que foram definidas, enfim, uma gama muito grande de diretrizes, programas e políticas para o desenvolvimento da nossa região metropolitana. Com o advento do Estatuto da Metrópole, o Estatuto da Metrópole cria a figura do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, o PDUI. Quando a gente vai ver as exigências do que compõe o PDUI, ele é basicamente o nosso PDDI, desde que transformado em lei e que tenha o macrozoneamento metropolitano apresentado. Então, já respondendo, vou aproveitar aqui, já respondendo, não existe incompatibilidade de nomenclatura. A gente entende que o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, uma vez convertido em lei aqui pela Assembleia, a gente vai estar atendendo os ditames da Constituição Mineira, mas também o Estatuto da Metrópole, mas, mais importante, a gente vai ter um instrumento efetivo de planejamento e monitoramento do desenvolvimento da nossa região metropolitana. É um trabalho que começou em 2021, foi contratado o consórcio PDUI sustentável, inicialmente era PDDI, RMBH sustentável, agora o PDUI atualizou, as duas empresas, já respondendo aqui uma pergunta também, são duas consultorias, a Urbitec e a Envex, por meio de um edital de licitação que foi realizado em 2021. A monta do plano, respondendo já uma terceira pergunta também, está em torno de 2.780.000, é o valor do contrato. As etapas do plano, e aí já começando a entrar também no andamento. No ano passado, um pouco antes de eu chegar na agência, foi finalizado o primeiro ciclo participativo de audiências públicas, a agência, a equipe da agência, junto com o consórcio, se dividiu e foi em 17 dos 34 municípios para coletar junto à sociedade civil de 17 dos 34, e aí a gente dividia em duplas. Então, por exemplo, você ia em Betim, era Betim, Joatuba, enfim, a gente foi montando Contagem, Belo Horizonte, os diversos municípios com alguma proximidade geográfica para facilitar o acesso, em que a gente colheu as diversas impressões, demandas relacionadas ao diagnóstico, o diagnóstico em que ele consistiu, em rever o PDDI de 2011 e trazer ele para a realidade de 2023, 2024. Eu falo que o PDDI, enfim, ele não pegou uma realidade que a gente viu coisa de três anos depois para a gente ver como é que a nossa sociedade vem evoluindo. Ele não tinha, por exemplo, a figura do transporte para o aplicativo, que vai impactar sobre a maneira, enfim, na questão da mobilidade urbana, metropolitana, simplesmente porque não existiam os aplicativos em 2011, no período em que foi feita a elaboração. Então, assim, a nossa realidade alterou ao longo desses dez anos e é uma exigência do Estatuto da Metrópole também que o plano seja revisto a cada dez anos, porque as realidades vão alterando e vão ser feitas necessárias essas correções de rumo. Em 2024, já em 2023 e agora em 2024, a gente está na chamada etapa dois, que é a etapa propositiva. Ali o plano, ele está dividido nos seus produtos, então, a gente está agora com três produtos em andamento, que são as diretrizes para as funções públicas de interesse comum, a elaboração das políticas e dos projetos estratégicos a partir dessas diretrizes e o macrozoneamento metropolitano. Esse trabalho é um trabalho que está acontecendo, nós finalizamos em junho o segundo ciclo de audiências públicas, então, a gente foi em todos os 34 municípios, somado com o primeiro, fizemos outras 17 audiências onde a gente também teve uma participação muito ativa da sociedade para colher as impressões relativas, enfim, as diretrizes políticas e começar a discutir o macrozoneamento metropolitano. Após, a gente tem o produto que é o financiamento, os instrumentos de gestão, não basta a gente ter um plano com diretrizes, sem a gente conseguir identificar como custear e a quem vai incumbir o papel de custear os projetos estratégicos, os investimentos necessários para a implementação do plano, a criação desse sistema de acompanhamento e monitoramento que tem que ter, enfim, por princípio, a transparência, a participação social, e depois, em 2025, a gente entra na elaboração de um resumo executivo, esse aí é um produto intermediário da consultoria, para a elaboração da minuta do projeto de lei. Essa minuta, ela deve ser aprovada no Conselho Metropolitano, no CDDM, e, uma vez aprovada, ela é encaminhada para a Assembleia Legislativa, para aí sim a gente ter, enfim, a transformação, a conversão em lei. Vou aproveitar, se eu puder, deputado, fazer dessa forma, já ir respondendo algumas perguntas ao longo da exposição, mas fiquem à vontade. Sobre as funções públicas de interesse comum, um dos questionamentos é se as duas funções públicas estão previstas, elas sim estão previstas hoje na discussão. A gente tem as duas funções públicas, o uso do solo metropolitano, a habitação, o transporte intermunicipal, o sistema viário, a gestão, a rede de saúde metropolitana, o desenvolvimento socioeconômico, o gás canalizado, provavelmente recursos hídricos, saneamento básico, defesa contra sinistro e defesa civil, preservação e proteção do meio ambiente, cartografia e informações básicas e a institucionalidade. Essas hoje são as funções públicas que estão previstas na Lei Complementar 89. Para fins de organização do trabalho e até para além disso, a gente organizou essas funções públicas em temáticas integradoras. Então, a gente tem a temática integradora do ordenamento territorial, a temática integradora da habitação, a temática integradora da mobilidade urbana metropolitana, e aí é bom falar, porque as funções que a gente tem, as funções públicas, é o transporte intermunicipal e o sistema viário, a rede viária da região metropolitana. Mas, nas discussões, a gente identificou que somente essas funções públicas são insuficientes para a gente discutir mesmo a questão da mobilidade. Então, da forma como está previsto na Lei Complementar 89, você tem outros aspectos, como a mobilidade ativa, o transporte de cargas, que influenciam diretamente na mobilidade metropolitana. A temática integradora do desenvolvimento socioeconômico, que vai aglutinar o desenvolvimento socioeconômico em si, a saúde e o gás canalizado. O gás canalizado, eu faço uma ressalva, que ela é uma temática que vem, enfim, de uma visão de que se tivesse a gestão disso do ponto de vista metropolitano, mas eu acho que hoje o marco legal, o marco regulatório dessa temática não permite, mas, enfim, ela é uma herança da legislação. A temática integradora do meio ambiente, e a gente tem duas temáticas que a gente fala que são transversais, e uma que é, talvez, a principal, que é o sistema de informações metropolitanas, é ele que vai aglutinar esses dados, toda essa gama de informações para a tomada de decisão, e a temática da institucionalidade, porque aqui a gente está falando, como eu coloquei anteriormente, de políticas públicas, as funções públicas de interesse comum nada mais são do que políticas públicas que os municípios não conseguem sozinhos, ou, caso eles executem sozinhos, podem trazer impacto em seus municípios, e aí o caso da mobilidade é talvez um dos mais emblemáticos. Aí a estrutura do plano, como que ele vai se dar, seguindo, enfim, as diretrizes do Estatuto da Metrópole, a gente está no P3, que são as diretrizes para as funções públicas de interesse comum, dentro daquela perspectiva das temáticas integradoras, e, a partir dessas diretrizes, elas vão se desdobrar em políticas, programas e projetos. Então, uma diretriz que a gente pode colocar que é a ampliação da malha viária da região metropolitana, ela vai ter a política de incentivo ao modal, ela pode ter a política de incentivo ao modal ferroviário, ou, enfim, a outros modais que forem possíveis, e aí os programas e projetos podem ser, enfim, a ampliação da malha através da pavimentação, da requalificação de trechos, enfim, você tem aí as formas de implementação. E sobre o macrozoneamento, que é também uma forma de a gente ver o plano metropolitano no mapa, eu trago aqui, enfim, em que consiste o macrozoneamento que foi, em 2017, apresentado e não foi, não se converteu em lei junto com o projeto de lei. O território metropolitano, ele vai ser dividido em zonas de interesse metropolitano, essas zonas de interesse metropolitano, o interesse comum metropolitano é preponderante ao interesse local, ao interesse municipal, então, essa é uma ferramenta extremamente complexa, mas muito poderosa para promover o desenvolvimento metropolitano na medida em que os planos, e aí já respondendo, que os planos de diretores municipais terão que ser adequados à realidade das zonas de interesse metropolitano. E essas zonas, elas são áreas extremamente sensíveis, nas quais é necessário, enfim, uma articulação dos diversos entes para que a gente tenha, enfim, as soluções. E as zonas de interesse metropolitano, elas se dividem nas macrozonas, que é a distribuição das zonas de interesse metropolitano, e a gente vai apresentar aqui, e zonas de diretrizes especiais metropolitanas. Essa foi uma opção em 2017, que inclusive a gente vem discutindo, por quê? Porque as zonas de diretrizes especiais, elas alteram os parâmetros urbanísticos na proposta que foi feita, elas têm o condão de alterar os parâmetros urbanísticos municipais de uso e ocupação do solo. E isso também dentro de unidades de porções de territórios extremamente específicas. Mas isso cria, enfim, uma série de dificuldades, então é uma discussão que a gente vem tratando e que foi objeto da audiência pública e muitas foram as manifestações para que isso seja revisto. Ali é o macrozoneamento de 2017, destaca-se, que divide, a gente tem três tipos de zonas, as zonas ambientais, e aí você tem lá a zona de Serra Azul, Rio Manso, Varjo das Flores, Taquaraçu, Jaboticatubas, ou seja, aquelas áreas em que a gente tem áreas de preservação ambiental que necessitam uma atenção especial a essa temática. Nós temos as zonas especiais e aí também, mais uma vez, de 2017. elas implicam, enfim, elas trazem a implementação da visão da UFMG da época da Trama Verde-Azul, que é uma grande rede em que a gente tem a necessidade de preservação do meio ambiente, mas também temos a habitação, a existência do fator do ser humano naquela área e como que isso dialoga de forma a preservar o meio ambiente. E aí são duas, as em Serras e as em Rodanel, e as em Centralidades e Eixos de Desenvolvimento. Então, aqui, pensando a região metropolitana, Belo Horizonte já é amplamente urbanizada, quais que são as áreas de expansão da urbanização, conversando com a questão ambiental, mas também conversando com a questão do desenvolvimento e que não fique dependente da capital, do pólen, sim, consigam se estruturar dentro daquela porção de território. Aí ali são as macrozonas, enfim, como que se divide o zoneamento, então você tem as macrozonas de proteção ambiental, são aquelas de cor verde, as macrozonas de atividades complementares, as macrozonas de diversificação e adensamento, e as macrozonas de desenvolvimento econômico e industrial. E ali eu trouxe, só a título de exemplificativo, quais são aquelas zonas especiais, então, que podem alterar os parâmetros urbanísticos municipais. Então, você tem a trama verde-azul, os territórios minerários, as zonas de requalificação, de interesse social, de grandes empreendimentos, áreas urbanas consolidadas e indústria e logística. Em termos do andamento, a gente finalizou os produtos 1 e 2, então, hoje a gente tem esse diagnóstico, ele está, inclusive, disponível na página da agência metropolitana, www.agenciarmbh.mg.gov.br, e os demais produtos, a gente está em andamento, franco andamento. As diretrizes, elas já passaram por uma discussão pública, através do ciclo de audiências, estão sendo também avaliadas pelas diversas pastas de governo, enfim, e pelos diversos municípios, a gente vem tratando individualmente com municípios as diretrizes para as funções públicas, bem como as políticas, programas e projetos. Quanto ao macrozoneamento, a gente deve começar, enfim, a partir agora de agosto, algumas oficinas públicas com, enfim, os diversos interessados, para a gente começar a construir, a partir do macrozoneamento de 2017, a partir das contribuições, das diversas pastas, e a partir da participação popular nos ciclos de audiência, como que a gente vai estruturar, enfim, o território, e identificando, mais uma vez, aquelas zonas críticas em que a gente tem o fato metropolitano como preponderante. e ali é só, enfim, algumas datas desses produtos, os produtos de financiamento, do sistema de acompanhamento, enfim, em alguma medida, eles podem se iniciar de forma paralela, mas eles dependem tanto do macrozoneamento quanto das políticas, e a expectativa é que a gente tenha no início do ano o resumo executivo de todo o trabalho e o projeto de minuta de lei ainda interno. E por que disso? Vai ter, enfim, ainda uma ampla rodada de discussão anterior à submissão ao Conselho Metropolitano e o governo do Estado celebrou junto, o governo do Estado, o Conselho Metropolitano e a agência metropolitana celebraram junto ao Ministério Público um termo de acordo para encerrar uma ação civil pública do Ministério Público que impunha a obrigação de elaboração do PDUI. E aí o prazo, o que ficou estabelecido é a submissão do plano, da minuta do projeto de lei ao Conselho Metropolitano até o segundo semestre de 2025, que é quando a gente espera que todas as discussões estejam finalizadas e a gente tem efetivamente uma minuta de lei madura com participação que represente os anseios dos diversos setores da sociedade e que promova o nosso desenvolvimento no horizonte do plano, um horizonte de 30 anos com revisões a cada 10 anos e que conversa, e é importante destacar, com a agenda 2030 da ONU, com seus objetivos de desenvolvimento sustentável. Bem, em termos da apresentação, era isso, e fico à disposição para outros esclarecimentos. Obrigado. Muito bem, quero agradecer aqui ao Marcos Vinicius pela exposição, e as informações, de certa forma, boa parte dos nossos questionamentos foram respondidos na apresentação. Eu quero registrar a presença também do senhor Isnar Monteiro Horta, ex-secretário de Desenvolvimento Urbano de Contagem, também ex-técnico da Plambel. E vou passar a palavra agora para a Bárbara França, que é doutora no FMG, pós-doutora em Planejamento Urbano, Regional e Metropolitano. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer à mesa, ao deputado Cristiano, é um prazer receber esse convite para participação na audiência. É bom ver aqui também o Rafael, representante de Matheus Leme, o Rafael da agência. Como o Rafael colocou, eu também sou conselheira metropolitana licenciada por conta do pleito eleitoral desse ano. E eu queria dizer, começar a minha fala, eu acho que vai se pautar muito pela minha experiência de vida profissional, porque eu, meu doutorado e o pós-doutorado estão relacionados ao planejamento urbano e metropolitano. Então, eu participei, desde 2009, da primeira discussão que houve sobre o anel do vetor norte, que seguiu com a discussão do planejamento do PDDI, o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na época, eu era doutoranda pela UFMG, então, pude participar, o meu orientador foi um dos coordenadores do plano, meus professores, Heloísa, professor Geraldo Magela, que era o meu orientador, tinha também o Roberto Montemora, ou seja, associado a isso, foram mais, quase 400 pesquisadores, deputados, participaram na elaboração do plano, fora os estudantes de mestrado, doutorado e também de iniciação científica, a gente também teve a participação da PUC, uma participação muito importante, a participação também da UENG, então, todo o processo de construção desse plano, ele levou muita energia, me parece que ficou num custo de 800 mil reais, na época, um milhão, não sei precisar o valor exato, mas, vendo o valor atual, percebo que foi um valor até muito aquém daquilo que ele realmente fez, houve uma ampla participação da sociedade civil, nós fizemos várias discussões e oficinas, o tema, não foi um planejamento técnico, porque a grande discussão no planejamento urbano, no planejamento de Estado é os grandes conflitos de interesse, e no Brasil nós temos toda uma discussão a esse respeito, porque é importante, eu acho que essa comissão é muito importante hoje, tem um papel fundamental no desenvolvimento urbano no Brasil, porque nós não podemos falar só de uma cidade, como a metrópole, como Belo Horizonte, como Rio de Janeiro, São Paulo, nós precisamos discutir as regiões metropolitanas, e eu, como pesquisadora hoje, apenas consultora do Observatório das Metrópoles, do INCT, nós sabemos que essa discussão é muito cara ao Brasil, porque se você não constrói um planejamento que dialoga do ponto de vista metropolitano, a partir das funções públicas de interesse comum, eu acho que as pessoas têm que ter clareza do que isso significa, o que é o objetivo disso é a gestão compartilhada, a resolução dos problemas, dos conflitos urbanos e metropolitanos que envolvem a questão ambiental, a questão do transporte, a questão da habitação, dos resíduos sólidos, os consórcios, então, toda essa discussão, ela nasce no Brasil na década de 70, ainda no período militar, e ela vem se desenrolando, a gente fez muitas discussões, eu dei muitas aulas na Escola de Arquitetura a respeito da governança metropolitana, do papel que essa gestão tem, e aí nós podemos dizer que Belo Horizonte e o PDDI foi uma referência do ponto de vista brasileiro e também mundial a esse respeito dessa discussão, Belo Horizonte encabeçou um movimento, a Constituição Mineira em 89, antes mesmo do Estatuto da Metrópole, ela já prevê o Plano de Desenvolvimento Integrado, ou seja, nós temos a compreensão e a noção de que não dá para falar do ponto de vista isolado de uma metrópole, de uma cidade, principalmente uma cidade como Belo Horizonte, que tem toda essa influência de quase seis milhões de habitantes, 34 municípios, mais 15 do colar metropolitano, ou seja, com todos esses desafios que nós temos de geração de emprego e renda na região metropolitana, de mobilidade, o que nós ouvimos, apesar dessa atualização, os problemas lá na ponta, nos territórios, continuam os mesmos na região metropolitana, que são eles, mobilidade, então a pessoa trabalha, o que é a região metropolitana, essa centralidade de Belo Horizonte, a pessoa trabalha num município, estuda no outro, mas precisa da metrópole que é quem oferece os serviços mais importantes do alto terciário, como saúde, como educação, as universidades, então todos esses papéis que a metrópole exerce, nós estamos tendo uma perda, inclusive, de populacional de Belo Horizonte, nós perdemos 50 mil habitantes, ficou registrado no último censo, e aí para onde estão indo essas pessoas? E por que estão indo? Porque as cidades estão caras, está difícil viver na metrópole, e aí nós criamos um modelo centro-periferia que obriga as pessoas a se deslocarem e ficarem três horas nos deslocamentos, nós criamos problemas também dos resíduos sólidos, dos municípios que recebem muitas vezes o lixo, mas que não recebem as contrapartidas dos demais municípios, todos esses desafios precisam ser olhados com muito cuidado, e aí nesse sentido, para falar tudo isso, essa velocidade de urbanização que o Brasil viveu, de concentrar tantas pessoas em territórios tão pequenos, tudo isso precisa de ter uma regulação, e aí nesse sentido o plano diretor metropolitano é para dizer isso, é para mostrar isso, onde estão esses gargalos, onde está essa dependência, quem é responsável pelo quê, como é que a gente pode fazer o enfrentamento a essas questões que a urbanização capitalista produziu no Brasil no ritmo tão acelerado, e aí eu queria chamar a atenção também para esse arranjo institucional que a gente tem aqui também, que é um arranjo extremamente importante, o Marcos está aqui representando a agência, o papel regulador, fiscalizador da agência metropolitana, do conselho deliberativo, do fundo metropolitano, ou seja, porque também não há como planejar, fazer um planejamento de Estado, deputado, se a gente não tiver um fundo, recursos para esse planejamento, e que se esse, o que uma das coisas que o PDDI mostra, uma das principais conclusões que nós chegamos, é nós precisamos fortalecer mais o fundo e precisamos que esse planejamento regional seja permanente, ou seja, não pode ser uma coisa que você faz ali e põe na gaveta, então, houve todo esse esforço que eu relatei das universidades de trazer o PDDI de uma maneira muito participativa, a criação dos lúmens, que são os lugares de urbanidade, metropolitana, ou seja, aquele lugar de difusão de informações, a trama verde-azul que traz um planejamento que coloca como centralidade a questão ambiental, ou seja, as águas, essa trama verde-azul inspirada na França, num território minerário, que desenvolveu esse planejamento para trazer justamente essa acessibilidade ao patrimônio cultural da região metropolitana. Então, a gente precisa, realmente, você fez indagações muito pertinentes, e aí? E a Serra do Curral? Onde é que ela entra nisso? Onde entra também, a gente tem o desenvolvimento econômico, tem o desenvolvimento da mobilidade, mas isso precisa conversar também com a paisagem cultural da região metropolitana, as comunidades tradicionais, quilombolas, a agricultura familiar, que é cotidianamente também ameaçada no cinturão metropolitano pela mineração e pela especulação imobiliária, a produção de água, nós estamos aqui num território que é um território muito importante, a gente tem a Serra do Gandarela e a gente está o tempo inteiro com medo, a Mata do Planalto, as matas também que estão dentro dos municípios de importância metropolitana, porque a Mata do Planalto está em Belo Horizonte, mas ela chega lá no São Francisco. Então, como é que a gente garante esses lugares de urbanidade, essa trama verde-azul, para que não venha a faltar água em Belo Horizonte e nos municípios da região metropolitana, para que a gente tenha um transporte metropolitano mais eficiente e também para que as pessoas tenham a noção daquilo que a gente discutiu muito no PDDI, que é a noção de cidadania metropolitana, ou seja, se ver como um cidadão que pertence a uma metrópole e que existe um planejamento que chega lá na ponta no cuidado com aquele cidadão que sai não sei que horas da manhã para chegar em Belo Horizonte e chega em casa tarde e que, às vezes, também não tem o serviço de saúde adequado no seu município e que depende de Belo Horizonte. Se a gente for agora ali para a região hospitalar, ali a gente vê a força, a importância de Belo Horizonte. Por quê? Porque aquela rede hospitalar ali atende toda a região metropolitana e atende outros municípios do colar também e de fora também que vêm. Então, como é que a gente vai pensar a mobilidade dessas pessoas, o atendimento dessas pessoas? Então, foi com todas essas preocupações e aquele jovem que estuda em Belo Horizonte, mas que não tem o transporte para voltar para casa lá em Pedro Leopoldo ou lá em Santa Luzia? E essas comunidades tradicionais, elas serão afetadas pelo rodoanel, pelo traçado do rodoanel? É tudo isso somado que traz a importância dessa audiência hoje, para que, de fato, não ocorra o que aconteceu de ficar engavetado desde 2011, 2017 e não foi aprovado o PDDI aqui. Então, eu acho que a gente precisa retomar esse protagonismo no planejamento urbano e metropolitano da região metropolitana do Belo Horizonte, que é uma referência, como eu falei, e a gente tem formação para isso, técnica, acadêmica, UFMG, as universidades todas que eu mencionei aqui, para continuar esse processo de investimento, porque é só assim. A gente estava conversando ainda há pouco, também, antes de começar, a respeito das ferrovias, que são um grande potencial da região metropolitana de Belo Horizonte e que não transporta passageiros. É uma discussão lá de 2011 que permanece hoje. e as pessoas estão aí nesse modelo carrocêntrico, centrado no transporte, que polui. Então, se a gente não quer que ocorra aquilo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, a gente precisa repensar a nossa região metropolitana, o abastecimento de água, a preservação ambiental do conjunto do espinhaço todo, que corta toda a região metropolitana. Nós somos aqui uma esponja, nós temos relevo cástico aqui, nós temos mata atlântica aqui, nós temos cerrado, que tem sido um bioma permanentemente ameaçado, está secando. Então, tem toda uma discussão que é muito pouco o tempo que a gente tem aqui, e o PDDI fez essa discussão brilhantemente, e o PDUI tem tentado fazer, e aí eu vejo um esforço da agência nesse sentido, tenho acompanhado como conselheira do Marcos, lá da Clarice, mas a gente precisa ainda aprofundar mais essas discussões. Por quê? Porque, muitas vezes, a audiência pública vira apenas um instrumento para registrar alguma coisa. Esse espaço, que é um espaço tão caro da democracia, que é de participação da sociedade civil e de todos os atores envolvidos, a gente precisa, então, fortalecer esse movimento e ter mais mobilização, porque, olha a importância do tema. Então, fazer as oficinas, às vezes, de maneira apressada, sem a discussão adequada, sem a mobilização adequada, também é um gargalo do PDUI atualmente. A gente precisa ampliar a divulgação, fazer a escuta nos municípios, mas a gente também precisa levar para os municípios as respostas. E essa Casa Legislativa tem por obrigação levar essas respostas. E aí? Nós vamos ficar, senão a população, daqui a pouco, não quer conversar mais sobre nada, porque há dez anos o PDDI. E aí volta para conversar. Mas, na concepção do cidadão comum, o que mudou? O que, de fato, será feito e realizado lá na ponta no território. Por isso que o PDDI tinha essa preocupação da questão territorial, porque a gente não acredita no planejamento que vem de cima para baixo, feito em um gabinete, por meia dúzia de técnicos, ou que sofre a influência de empresários que têm, muitas vezes, outros interesses. Então, a gente entende que a região metropolitana tem uma série de atores que precisam participar dessa construção da sociedade civil, o empresariado, mas também aquele que está lá na ponta, o quilombola, o agricultor, que está nas zonas de interesse metropolitano. O que são... Porque a gente fala zins, é uma palavra muito técnica, mas o que são essas zonas de interesse metropolitano? é aquele lugar onde os interesses metropolitanos estão, muitas vezes, acima do interesse local, mas o interesse local também não pode ser passado por cima. Então, por isso que precisa de conversa, precisa de diálogo, precisa de ampliação da discussão e de participação. É muito difícil mobilizar também, não é, Marcos? Eu vejo lá a luta que é, manda e-mail, conversa, e mesmo assim é difícil a mobilização, mas também tem muita gente que não fica sabendo das coisas e que precisa ser informada, a população precisa ser informada, a gente não pode desistir de informar, não pode desistir da participação, da mobilização social que houve muito fortemente no PDDI. Por isso que saiu aquele documento gigante quando você falou, Marcos, que o PDDI não previu o transporte por aplicativo, realmente, mas o PDDI previu tudo e muito mais. É um documento que hoje já gerou teses, dissertações e artigos científicos apresentados em todas as partes do mundo e que, no Brasil, também, nutriu discussões no Observatório das Metrópoles, nas universidades, na USP, na UNIFESP, todas. Todo mundo já ouviu falar, do ponto de vista acadêmico, como cientista, é preciso defender esse instrumento valioso de planejamento, porque, sem o planejamento, a gente fica muito mais vulnerável. Então, a gente precisa ter um tempo, precisa apressar, porque a gente também não pode perder, mas a gente não pode perder de vista a necessidade de trazer as universidades para dentro desse planejamento. Eu acho que esse trabalho aqui hoje deve levar em consideração a necessidade, então, de a gente aperfeiçoar, não prescindir do instrumento de planejamento, mas trabalhar o tempo inteiro pelo aperfeiçoamento dele, pelo aprofundamento e pelo fortalecimento da gestão metropolitana participativa. Vou repetir a palavra. Participativa. Não dá para construir planejamento apenas sob viés técnico, porque, quando chega no território, os conflitos se instalam e são muito mais caros, muito mais difíceis de serem solucionados, muito mais demorados, e a gente não chega em lugar nenhum. Então, a minha palavra hoje aqui é de incentivo, fortalecimento ao instrumento, à agência metropolitana, ao arranjo metropolitano, ao conselho deliberativo, a todos esses mecanismos da democracia de participação. É isso. Muito obrigada a todos pela participação. Agradeço aos que estão aqui e vamos juntos nessa caminhada. Obrigado, Bárbara França. Nessa fase, eu consulto ao público, se alguém deseja fazer uso da palavra, alguma manifestação. pois não? Se eu puder falar o nome do senhor no microfone. Meu nome é... Está funcionando. Meu nome é Isnar Monteiro Horta, eu sou da Prefeitura de Contagem, sou assessor da Prefeita Marília Campos e gostaria de cumprimentar a mesa, professora Bárbara, o Marcos, presidente da agência, o Cristiano, presidente, e o representante do município de... Matheus Leme. Matheus Leme. Rafael? Isso, Rafael. Eu gostei muito, o Marcos conseguiu dar uma geral em tanta coisa, em tanto plano, que eu fiquei impressionado. Mas ele mostra que está trabalhando no sentido de que essa questão metropolitana vem sendo desenvolvida e não está parada. E a professora deu uma geral do trabalho todo que foi realizado naquele período lá, do qual eu participei, aliás, participei de todos os planos metropolitanos. Eu me formei na prática no Planbel, que foi a minha escola de planejamento urbano. Mas eu queria aqui dizer um pouco porque as pessoas podem achar que nada está sendo feito de interesse metropolitano. Então, eu gostaria de colocar rapidamente aqui alguns grandes projetos dos quais a Prefeitura de Contagem tem participado com outros municípios dentro da região metropolitana, uma vez que a Prefeita Marília Campos foi conselheira quando ela era prefeita, foi conselheira representante da Assembleia no Conselho Metropolitano também. E ela é sempre uma batalhadora dessa questão metropolitana. Nós realizamos durante mais de um ano a revisão do plano municipal, do plano diretor municipal, que foi objeto de uma ação civil pública também, em função de um problema que ocorreu no plano, no projeto de lei que veio para a Assembleia e veio com vazio, que foi a região de Vargas das Flores, por uma discussão que teve no Conselho Metropolitano naquela época. Então, nesse processo, o Ministério Público entrou com uma ação contra o plano que, então, tinha sido aprovado em contagem, antes da prefeita Marília entrar, e nós, então, fizemos um acordo judicial com a participação do Ministério Público e realizamos um novo plano diretor. E, nesse plano diretor, ele tem, na proposta dele, várias questões que foram discutidas no PDDI e que estão postas lá. Uma das mais importantes é exatamente a área de proteção de Vargas das Flores, que nós voltamos com a área rural para proteger o manancial importantíssimo lá de Vargas das Flores. Fizemos uma grande discussão também sobre o Rodoanel, uma vez que nós discutimos com o Estado não que a Prefeitura não ache importante o Rodoanel, eu acho importante o Rodoanel e ele tem funções diferentes no próprio PDDI ao longo do seu desenvolvimento. e a proposta que nós desenvolvemos juntamente com o Betinho, o município de Contagem, foi no sentido de, sim, que o Rodoanel, mas que ele contornasse a área urbana de Betinho de Contagem. Está certo? Fizemos essa discussão, o resultado não foi como a gente esperava, mas nós estamos em discussão com o Estado novamente nesse sentido e durante a discussão da região metropolitana também. mas a gente vem desenvolvendo um projeto importante também na questão da prevenção de enchentes. Nós estamos fazendo um trabalho junto com o Estado e a Prefeitura de Belo Horizonte e fazendo um projeto que começou também na outra vez que a Prefeita Marília Campos foi prefeita e agora a gente está construindo Belo Horizonte Contagem com recursos do Estado também, bacias de detenção na região do Ferrugem para evitar aquelas inundações do Arrudas e outros internamentos dentro do município. Outro projeto importante de mobilidade, nós desenvolvemos lá um plano do Sistema Integrado de Mobilidade que está em processo de implantação da infraestrutura e contagem e atualmente nós estamos trabalhando no sentido de integrar esse sistema ao sistema do metrô. e nesse sentido nós estamos fizemos junto com o Estado uma proposta para levar a estação do metrô até o centro desse sistema municipal de forma que com mais a construção de uma estação a gente possa integrar esse sistema. Além disso eu me lembrei porque a Bárbara se referiu ao sistema de trem transporte passageiros nós estamos fazendo um projeto junto com Betim Belo Horizonte no sentido de colocar o trem de passageiros de Betim passando por contagem até o centro de Belo Horizonte e para tanto a gente pretende usar recursos do autórgico do sistema ferroviário de cargas nessa renovação das concessões. Então eu acho que são esses projetos e outro projeto de interesse metropolitano que a gente está participando efetivamente é o projeto de despoluição da Lagoa da Pampulha junto com a Copasa a gente tem um plano da Copasa com os municípios de Belo Horizonte de contagem no sentido de reduzir ao máximo a carga de esgoto que chega na Lagoa da Pampulha que está em plano de desenvolvimento. Então esses projetos são projetos que têm a ver com o PDDI eles estavam previstos lá e todo o plano diretor nós temos tentado resgatar. Estamos fazendo uma experiência interessante quando se trata da malha da trama verde verde azul na região da Pampulha numa sub-bacia da região da Pampulha tentando preservar os fundos de vale todos eles integrando todos eles lá que é um projeto interessante que está em desenvolvimento. No mais nós temos participado das discussões que a agência está promovendo já aconteceu uma audiência pública em contagem com a participação importante da população e uma outra de Belo Horizonte junto com contagem e uma outra aqui. Agora nós vamos entrar na discussão das propostas do macrozoneamento que a gente espera que realmente não ocorra o que aconteceu com o plano da outra vez. Está certo? E estamos aí empenhados que esse é um trabalho constante que a prefeita Marília Campos faz no sentido com esse sentimento metropolitano com essa visão do cidadão metropolitano. Muito obrigado. Muito obrigado, Osná. Informações importantes que você traz para nós e para a audiência de hoje. Vou passar a palavra agora para o Marcos para que ele possa fazer as suas considerações finais. E aí, Marcos, eu queria te pedir se você puder responder. Tem duas questões aqui que parece que passou e eu não percebi ou então não foi respondido. Primeiro, essa questão da Serra do Curral, enquanto monumento natural pertencente a BH e que não só a BH a toda a região, se ele está sendo considerado na elaboração do plano. E também como que ele está sendo feito, a construção dele, se está levando em consideração os planos também municipais, como que há esse diálogo do plano municipal com o plano da região metropolitana. E, claro, você fica à vontade para as demais considerações que você entender pertinente. Obrigado, presidente. Realmente, esses dois pontos aqui, eu acredito que eu passei de uma forma muito breve e não dei a devida atenção. Peço desculpas por isso. Sobre a Serra do Curral, especificamente, sim, ela é considerada no plano, dentro do conceito da zona de interesse metropolitana, nas encerras, e aí a Bárbara, ela colocou todo o perímetro das serras de Belo Horizonte, vai começar lá, enfim, da região metropolitana, depois de Rapós, e vai em direção ao sul, enfim, na saída para São Paulo. Então, ela está sendo considerada e está sendo considerada nos seus diversos aspectos. Do ponto de vista, do papel da agência em termos de regulação e uso do solo, a gente considera, enfim, as diretrizes urbanísticas que cada município apresenta para a serra. E aí, Belo Horizonte tem um caráter, Nova Lima tem outro, Sabará tem uma terceira visão, que estão inscritas no seu plano diretor. Mas a Serra do Curral, ela tem, além do caráter ambiental, e aí são os órgãos de meio ambiente que vão estabelecer, enfim, os seus regramentos de utilização, e lá, enfim, é um ambiente que você tinha, a utilização da mineração, mas você tem a questão da preservação. E um terceiro aspecto, que é o aspecto cultural. A fachada, a face para Belo Horizonte da Serra do Curral é tombada, o que não ocorre para Nova Lima e Sabará, mas que está em um ambiente de discussão. Eu, inclusive, participei de uma audiência pública, aí foram um dos primeiros compromissos públicos na agência, no Tribunal de Justiça, que, por uma questão específica de um licenciamento lá, trouxe, enfim, toda essa discussão, e que levou àquela decisão do governador o reumelzema do tombamento provisório. Então, toda essa dinâmica está sendo considerada para fins da, enfim, da definição, em termos do macrozoneamento, de como vai se dar, enfim, o espaço da Serra do Curral. Em relação aos planos de diretores municipais, eles estão sendo todos considerados para o macrozoneamento na medida em que eles são base para o trabalho que a consultoria vem fazendo, do ponto de vista, enfim, técnico. Então, nas 17 audiências que nós fizemos nesse segundo ciclo, entre os meses de maio e junho de 2024, a gente levou aos municípios, a cada município, às duplas de municípios, ao comparativo entre o macrozoneamento de 2017 e o zoneamento previsto no plano diretor municipal e mostramos os pontos de convergência e divergência para que isso sirva de insumo para quando a gente estiver elaborando o macrozoneamento metropolitano e, como a Bárbara colocou, e eu acho que assim, fui muito feliz a fala que ela, vou chamar de doutora Bárbara, porque ela é doutora, doutora Bárbara, que ela colocou, que a zona de interesse metropolitano é justamente isso, é aquele ponto que é tão crítico e que gera, enfim, tem o potencial de gerar conflitos ou soluções para aqueles problemas metropolitanos específicos que só a visão do plano diretor municipal não é capaz de dar a resposta, porque você pode ter interesses conflitantes. Daí a necessidade de que se tenha uma instância superior, que é a instância metropolitana, para arbitrar potenciais conflitos e dar, dentro daquele espaço específico, qual vai ser a utilização, como vai ser, vamos nos apropriar daquele território. então, eles estão todos sendo considerados, nas suas versões mais atuais, a gente tem municípios que estão, neste ano, discutindo revisão de plano diretor, por exemplo, o município de Nova Lima, o município de Javot de Catubas, a própria agência, ao longo dos últimos anos, auxiliou, Esmeraldas, auxiliou diversos municípios na elaboração do plano diretor, com o próprio corpo técnico da agência, num papel que a agência tem de assessoramento técnico-institucional aos municípios da região metropolitana, esse é um papel muito importante, então, sim, eles estão todos sendo considerados. Agora, a definição da prevalência do interesse local e do interesse comum metropolitano, ela vai ocorrer fruto de todas essas discussões que a gente vem trazendo. Espero ter respondido, os questionamentos. E aí, eu vou pegar esse gancho da participação, a doutora Barba também colocou um outro ponto essencial. O plano, ele poderia estar sendo um plano tecnocrático, de gabinete, com seis, dez, quinze técnicos elaborando, enfim, a portas fechadas e entregaria um trabalho. Mas a preocupação nossa é que ele seja um plano efetivamente participativo, que a gente tenha a visão dos diversos setores da sociedade, é o Conselho Metropolitano, a participação da sociedade civil, ela é representada nos seus diversos setores, nos movimentos populares, na academia, nas organizações da sociedade civil em geral, no setor produtivo, são visões que podem se complementar, serem antagônicas, enfim, mas que é a partir dessas visões que, enfim, o poder público, ele tem condição de gerar, enfim, atos administrativos e interferir, intervir na vida, enfim, dos cidadãos metropolitanos. Então, a gente clama pela participação, o quão mais participativo, melhor. Eu destaco aqui alguns números, dos dois ciclos de audiência que a gente realizou, nós tivemos a participação de mais de 1.500 pessoas, enfim, mas é numa região metropolitana de 5 milhões, então, é um percentual, parece ínfimo, mas para a gente é muito caro, porque a gente teve visões muito, muito, muito apropriadas, enfim, dos problemas metropolitanos nos diversos municípios. Sobre, vou pegar aqui, enfim, alguns apontamentos que a doutora Bapa colocou também, sobre o arranjo metropolitano, foi um ponto que eu não coloquei, mas é um ponto importantíssimo, que é a questão do fundo metropolitano. Tanto pelo arranjo metropolitano mineiro, quanto pelo Estatuto da Metrópole, há necessidade de um fundo, enfim, uma forma de financiamento para fazer, enfim, a gestão metropolitana. E a gente tem um fundo de desenvolvimento metropolitano, que é abastecido com recursos dos municípios, do governo do Estado, e de, da regulação do uso do solo metropolitano. E aí, aqui, eu queria fazer um apelo, o SNAR está aqui representando a prefeita Marília, que é, enfim, uma grande defensora da questão metropolitana. A gente precisa que os municípios nos contribuam com o fundo metropolitano, porque é uma contribuição do ponto de vista voluntário e que o governo do Estado complementa o valor na proporção de 50%. Então, enfim, a gente gostaria de contar com o apoio das diversas prefeituras, porque é a partir desses recursos que a gente consegue estabelecer, enfim, esse processo permanente de planejamento. Foi colocada a questão da elaboração do PDDI, eu vou só pedir vênia, vou fazer uma correção, ela foi um pouquinho maior, a agência, nos dois momentos, na elaboração do PDDI, depois do marxoneamento, gastou mais de 6 milhões, enfim, números da época, então a revisão, ela tem um valor também, mas ela parte, e aí é inegável, enfim, a herança, o legado que a academia, e aí, através da Universidade Federal, deixou com o trabalho do PDDI, enfim, em todas as discussões, isso é inegável, e essa foi uma das primeiras questões que eu coloquei internamente para a minha equipe, é uma, trazer a academia para essa discussão, a gente tem, enfim, agendas marcadas com a equipe da UFMG para começar a criar uma rotina de discussão da elaboração do plano diretor, aí do ponto de vista acadêmico, não do ponto de vista de contratado, e que essa visão para a gente, ela é fundamental, enfim, o papel que a academia exerce na elaboração. E a pauta metropolitana, vou destacar também aqui, ela é um problema nacional, enfim, na verdade, no mundo inteiro, você tem questões metropolitanas nos diversos países, Minas Gerais, ela, aí, desde 2021, na época capitaneada pela doutora Mila, secretária de Junta de Governo, que puxou essa discussão de retomada de um fórum nacional de entidades metropolitanas. hoje, a gente tem uma série de entidades metropolitanas nos diversos municípios, aqui eu vou destacar, o próprio Minas Gerais, Belo Horizonte, Vale do Aço, Paraná, São Paulo, Recife, que tem essa tradição metropolitana muito forte, que vem tentando resgatar essa pauta do ponto de vista nacional. Eu estava em Brasília anteontem e ontem, justamente tentando levar, e aí tem um ponto que eu acho importantíssimo, o governo federal, em 2023, reativou, enfim, o Ministério das Cidades e criou a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. Então, a pauta metropolitana entra para a estrutura hierárquica do governo federal, e o que é importantíssimo, porque, a partir dessas discussões, e o fórum foi, se reuniu com o ministro o ministro Tomé para levar aos pleitos da pauta metropolitana e como eles vão conversar, por exemplo, com a revisão da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, Política Nacional de Mobilidade, enfim, como que a gente pode levar a visão local, regional, do ponto de vista regional, para, enfim, o governo federal. Então, a gente está, eu creio que é um momento muito auspicioso para a pauta metropolitana e contamos, enfim, com a participação de todos os representantes e os entusiastas dessa, os apoiadores dessa pauta, para que a gente consiga, efetivamente, sair um pouco da visão do planejamento, que foi, acho que, onde a gente conseguiu chegar, e aí, com o trabalho do PDDI de 2011, mais longe, para a execução, para que a gente tenha ações práticas e que elas se traduzam em melhoria para os nossos cidadãos metropolitanos. então, mais uma vez, agradeço a todos, a agência metropolitana, ela está à disposição, ela é um órgão, é uma autarquia do governo do Estado, mas vinculada ao conselho metropolitano, que tem uma representação, enfim, interfederativa, interinstitucional, federal, então, nos colocamos à disposição, sempre que necessário, e contamos com o apoio de todos, para a gente conseguir implementar essa região metropolitana de Belo Horizonte, desenvolvida, próspera e sucessiva.